Tres espectadores, estrada no Terminal Becora ameaça Coto, afoem o Dambote a terça-feira madrugada. O Dambote vai acontecer a terça-feira madrugada, ralou estrada e a área mota Ulum Becora Coto. Além de né, Terminal Becora most ameaçado Coto. Residente Becora, Lúcio Manoelos Santos, o suporte é competente, ato resolve o problema nejo sério. Cidadão e até tem o que acontece, se tornou o que acontece com a comunidade, e o que acontece com a comunidade. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL